A verdade é que a vida está a ensinar-nos a viver de outra forma. A nossa sala mudou muito. A mesa de jantar é, na verdade, um escritório para mim, para a Francisca. É uma escola para as crianças. O sofá serve para fazer muito exercício físico e tenho utilizado bastante. Os corredores passaram a ser pistas de atletismo, os brinquedos estão espalhados pela casa, mas o importante é estarmos juntos. Bom, estes lugares assim, tipo, mais reservados, os quartos viraram aquele lugar para onde fomos e estamos, digamos, em tranquilidade. Eu tenho a certeza que este momento vai passar, vamos todos ficar bem. Em breve vamos partilhar outras histórias, histórias de outros lugares e realmente dar valor àquilo que importa. Eu sinto-me, obviamente, feliz por ter uma casa confortável, prática, uma casa às casas. Cuidem-se! Tchau!